Que rufem os... os tambores! Tchau, galera! Tranquilidade! Perguntinha pra você. Você costuma praticar esportes radicais? Ou praticar o trânsito de São Paulo com uma moto, com uma bicicleta? E já parou pra pensar e falou Hum... gostaria de ter uma câmera GoPro pra filmar meu dia a dia, meus esportes radicais, um mergulho, uma cachoeira, uma trilha e afins. Só que você vai pesquisar o preço o olho da cara, com câmeras que variam de R$1.500 até R$3.500. Mas pensando em vocês, certo? Eu trago pra vocês o quê? Uma GoPro que filma em... Filma em 4K. Vocês não vão acreditar. Por R$100. Eu não costumo falar o preço antes, não. Eu tive que falar. R$100, galera. Diretamente dos Cafundes da China. Beleza? Trouxe pra vocês. Não sei se presta. Vou testar com vocês. Vamos ver se... Com R$100 dá pra fazer alguma coisa. Na embalagem dela aqui, ó. Diz que 4K em 30fps, Wi-Fi, 16.megapixels. Isso aqui, 64G, eu não sei. E 170 graus também, não sei por quê. Não sei dizer. Tá falando que é resistente à água, porque o Walter, Walter resistente. É água. É água. 30 metros, tá? E ela vem com um bocado de acessório. Que a gente vai ver se veio. Beleza, galera? Então bora pra esse unboxing sem perder tempo. Vamos testar essa câmera aí. Mas antes, galera. Deixa aquele like, meu. Por favor, ajuda o canal. Tamo crescendo aí. Tamo batendo a meta de 500 inscritos. Ajuda aí. Vem, 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 vem. Bora. Galera. Puxou aqui, ó. Mais nada na caixa. Aqui vem um saco com um bocado de coisa. Eita, porra. E a nossa câmera GoPro. Essa capinha aqui já diz que é a da prova d'água. A câmera, ela tá aqui dentro. Isso aqui é só um dos acessórios que veio, só. Beleza? Então já vou descobrir aqui como é que tira isso aqui. Já volto com vocês. Pra gente já ligar. Fazer o teste da câmera sem isso aqui. E depois a gente dá uma olhadinha nos acessórios. Beleza? O seguinte, depois de 48 minutos e mais uns segundos eu consegui tirar, tá? Isso aqui é a camisinha que é a prova d'água. E é o seguinte, galera. Já fica até o final do vídeo. Por quê? Porque o programa é de teste. O canal é de teste. Então ela vai testar. Ela vai tacar isso aqui com a câmera dentro. Embaixo d'água. Com ela filmando. Pra ver se realmente é a prova d'água. Beleza? Então já fica até o final, galera. É o seguinte, eu vou mostrar a câmera aqui pra vocês. Depois a gente dá uma olhadinha nos acessórios. Momento satisfatório. Vem outra aqui no monitorzinho dela. Beleza? Aqui embaixo. Essa é a bateria dela. Que ela é de, tá falando, 900 miliampéries. Bora ligar. Ó! Já tem até uma paisagem. E aí, galera? O que vocês achou? Ó, já tá falando que já tá em 4K, hein? 4K. 4K 30 FPS. Aqui a data que já veio desregulado. E é o seguinte, galera. Eu vou estar introduzindo agora o nosso... Cartãozinho de memória. Tá? De 4GB aqui de 1938. Que eu tenho ele. Coloquei o cartãozinho de memória, tá? Já tá nele, já. E é o seguinte, esse botão aqui, ó. Da frente, que é o que liga e desliga. É ele que faz os modos da câmera. Então, pra filmar. Aqui já tá nele. A bolinha vermelha aqui, ó. Aqui é a fotografia. Deixa eu colocar aqui. Eu vou bater uma pra vocês. Ui! Vou bater uma pra vocês verem. Foi? Foi, ó. Demora um pouquinho, ó. E aqui já mostra. Com os 4GB de memória que eu tenho. O tanto de foto que dá pra bater, ó. 11.746 fotos. Beleza? Vamos aqui no outro modo. Aqui, ó. Já apareceu a foto. Aqui são as configurações. Sempre nesse botão. As configurações dela tem uns botãozinhos laterais. Aqui, ó. Que você vem controlando, ó. Resolução. Compensação. Movimento. Gravação em loop. Áudio de vídeo. E aqui em cima, o OK. Então, é áudio de vídeo, ó. Aberto ou desligado? Tá aberto. Entendeu? Aí vamos ver a resolução. Qual tá? Ó. 4K. 30 FPS. É a maior que tem. E tem o 1080 Full HD. Vamos deixar aqui no 1080 Full HD. Beleza? Eu vou tá voltando. E eu vou fazer um vídeozinho pra vocês. Aí, pelo cartão de memória que eu tenho, mostra que eu tenho, que eu posso fazer, ó. 20 minutos e 43 segundos de gravação. Com os 4 GB que eu tenho aqui. Então, vou fazer um videozinho. Que aí o magrinho vai tá colocando pra vocês aí, ó. Tá rolando aqui. Tô filmando. E ela até que é rápida, galera. Lógico, não tem 1080 FPS aqui. Full HD. Mas, ó. Através dela. Você consegue ler. Tá? Ela até que é rápida. Aí, parei de gravar. Vou voltar pro módulo lá. Vou tirar outra. Outra foto. Pra foto, ela é um pouquinho lenta. Deixa eu desligar ela aqui. Porque a bateria já tá acabando, já. Porque eu não... Mexi na embalagem. Não carreguei. Vou deixando aqui, ó. É aquela entradinha padrão de celular antigo ainda. Então, galera. É o seguinte. Eu já vou inverter a ordem das coisas. Coisas que eu não costumo fazer muito nesse canal. Eu já vou falar um pouco da câmera. Bem rápido. Certo? Meu, é mentira. Ela não tem 4K. Ela não filma em 1080 Full HD. Mas ela, aparentemente, olhando pela lentezinha. Que vocês já viram ela normal. Eu não. Eu tô vendo sem... Sem nada, né? Eu tô vendo por aqui. Ela é boa. Ainda mais pelo valor. Pô, você tem que sempre pensar. 100 reais. Você compra uma dessas só pra colocar em cima de um capacete, de uma bicicleta, de uma moto, pra fazer algum esporte, só pra ter uma imagem ali, pra uma segurança, alguma coisa do tipo? Pode ser. Mas a gente vai tirar as conclusões certinhas quando colocar os acessórios, colocar a prova d'água, ver o que veio, porque eu também não sei. Beleza? Então, fica aí até o final. Que tem conteúdo ainda, ainda tem vídeo. Que a gente vai continuar desbravando essa GoPro aí da China. Essa aqui, como eu já mostrei no começo do vídeo, é a que é a... que diz ser, né? A prova d'água. Então, a gente vai deixar aqui por enquanto. E vamos descobrir o que vem aqui. Que eu também não sei. Ó, um paninho. Que é pra você assuar o nariz. Não, mentira. É pra limpar a lente da câmera. Ó, que cheiro de China. Mentira, eu nunca cheiro. É de zoeira. Galera, aqui é um cabo de aço. Ó. As duas pontas são iguais. Não me perguntem ainda o porquê. Ou pra quê. E aqui, como se fosse uma espuminha com dois adesivos. Uma portinha. Parece uma portinha que se assemelha muito a esta. Será que é por causa de quebrar? Mandaram uma reserva? Eu acho que sim, porque ela tem todas as características. Isso aqui, quatro. Enforca. É nome idiota, né, galera? Enforca. Você sabe, né? Prisilinha, né? Suporte pra tripé. Isso aqui também parece ser uma base pra um tripé. Ó, pode ser que seja aqui. Não sei. Aqui, outra coisa que provavelmente é pra tripé. Que deve ser pra pôr a câmera aqui, ó. E aí você... Você quer... Youtuber, TikToker, Instagram, hein? Pode ser útil. É o Brasil, jogo da galera. Vem jogar... Opa, o cara é magrinho. Olha a musiquinha que eu ouvi aí, não sei aonde ficou na cabeça. Galera, é o seguinte. Meu, umas duas horas tentando decifrar esse monte de tranqueira aqui. Consegui algumas respostas. 50% sim, 50% não. Mas como eu falei, aqui é canal de teste. Quer canal de tutorial, procura outro. Porque não vai rolar. Antes de eu mostrar aqui pra vocês, o que acontece? Veio esses QR Codes aqui pra baixar o aplicativo. Mas conversando com o madrinho, eu falei, então faz sentido, né? O aplicativo pra quê? O aplicativo? Porque é cartão de memória aqui na câmera. Aí ele falou, não, qual que você é o Wi-Fi, né? Beleza, falei, vou baixar. Peguei o chamezinho aqui já do canal. E fui baixar o aplicativo. Galera, ó. A tela do bagulho aqui, ó. Vou baixar não, galera. Vou ficar devendo, hein? Que esses chineses aí não dá pra confiar muito não. Então, vai ficar sem o aplicativo. Mas as fotos que a gente tirou, os vídeos que a gente tirou, o Magrinho já colocou aí pra vocês. Então tá tudo certo. Vamos lá, galera. Pro que eu e o Magrinho entenderam aqui, certo? Esse aqui, ó. Guidão de bicicleta ou até de moto. Você pode tirar aqui se você quiser. Regula na altura. Aperta. Certo? Coloca o parafusinho aqui na peça. Tau, tau, tau. Pá, beleza. Ficou esse pinguela aqui. O que você pode fazer? Coloca a sua câmera aqui. Nesse suportezinho. E rosqueia. Certo? E dá seu pião de moto, de bicicleta, de patinete. Do que você quiser. Beleza? Preso aqui, ó. Fechou? Tá aqui. Você pode vir aqui, ó. Pegar essa piranha esquisita aqui. E só encaixou, ó. Pra quê? Pra você andar igual o pose do rodo da filmagem. Você vem aqui, ó. Tá ligado? Câmera escondida. Fazer aquela trollagem. Marota, discretinha. Sem ninguém ver. Tá ligado? Então, esse é outro recurso. Pelo que a gente entendeu. Esse negocinho aqui. Vai nesta base. Ó. Encaixou aqui na base, ó. Deu o cleque. Provavelmente capacete. Tá, galera? Então, ó. Já vem com uma dupla face aqui. E aí você pode pôr, ó. Acho que mais uma. Né? Não sei. E aí você vai montando. Porque tá aqui. Mas aqui não tem a entrada pra pôr. Então, você pode desvindo, desrosquear aqui. Tirou a peça. E vem com essa, entendeu? Aí, ó. Aí você vem com essa. Peça aqui. Só parafusar. Eu já vi motoqueiro já, que eu também ando de moto. Falando que não confiou na fita. Até do mapear original mesmo. Que ele falou que colou com dura epóxi. Né? Porque, pô. É foda, né? Você compra a câmera. Ah, é barato. Pô. É dinheiro, né? Você tá andando. Vai daqui na padaria. Só vê a câmera voando. Foda. Então, é bom dar uma reforçada. Mas a ideia em si é essa. Aí tem umas imagens aqui. Não é que tá muito ruim pra ver. Mas, tipo, tipo, do lado de capacete. Galera, então eu vou me limitar a isso. Porque senão eu vou começar a falar uma frase de groselha aqui. Só vai alongar o vídeo. E não vai ajudar vocês. Então, é isso. Certo? Não baixei o aplicativo. Os acessórios são esses. Eu vou falar um pouquinho. Não, vou falar não. Já vou dar o preço. Porque o vídeo já ficou longo. Já deve estar chato pra caramba. Mas se você chegou até aqui, obrigado. Beleza, galera? Lembrando que foi 100 reais. Essa... Opa. Ah. Ó, sabe o que eu lembrei? Não, eu não posso me despedir. Eu tenho que enfiar isso aqui dentro da água. Ah, então vambora. Galera, eu vou ligar aqui a câmera. Vamos colocar no modo de vídeo. Já tá, ó. Já tá. Vamos começar a gravar. É aqui. Ó, galera. Tá gravando, ó. Estão vendo aí? Dois segundos. Beleza. Agora, que roubem os... Os tambores. Tá filmando aí, galera, ó. Filmar o teto um pouquinho aqui pra vocês verem o teto. Beleza. Bora tirar já? 40 segundinhos? 40 segundinhos? Vou deixar um minuto, o Magli vai acelerar. Mas já volto. Aqui, ó. E não afunda não. Ela boia. E tá aqui, galera. Mas, aparentemente, nada de água. Ó, galera. Sequinha. Sequinha, sequinha, sequinha. Ó, nada. 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 Então, é o seguinte. Fizemos o teste que tinha que fazer. Vocês conferiram as imagens aí. Tanto a foto, quanto o vídeo que a gente colocou aí na tela. E aí, façam vocês. A avaliação de vocês. Eu gostei. Pretendo usar, colocar em cima da moto. No capacete. Como é que pega um vagabundo aí, se Deus o livre me roubar, roubar outros. Se der para eu ver uma placa, já valeu a pena, já. Muito pelo valor. 100 reais. Eu acho que mais que isso, não compensa. Compensa mais comprar o iPhone 4, que a gente fez o vídeo aí, de 120, que é a câmera infinitamente melhor do que essa aqui. Porém, me surpreendeu o teste da água. Eu não esperava, de verdade. E seco, seco, aqui dentro. Não vazou nada. Então, dependendo da experiência, sim, recomendo. Beleza? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Escreve aí. Quer que eu testo alguma coisa? Escreve aí. Beleza, galera? Link do produto, ó, na descrição do vídeo. Como sempre eu deixo. Beleza, galera? Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve. Se puder mandar para o coleguinha, para a coleguinha, vai me ajudar muito. Beleza, galera? Obrigado. Até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau.